O Portal da Transparência do Governo Federal registrou mais de 17 milhões de acessos em 2019. Pelo site, é possível acompanhar dados sobre estados, municípios ou saber mais sobre programas e investimentos do Governo Federal. Desde 2009, União, estados e municípios são obrigados a divulgar a relação dos gastos por meio do Portal da Transparência em tempo real. A ferramenta é simples e traz informações de forma que qualquer cidadão possa entender. O portal é mantido pela Controladoria Geral da União. Nós temos 5.570 municípios aí, Brasil afora, recebendo recursos públicos. A gente tem órgãos públicos tocando as mais diversas políticas, fazendo milhares de licitações, gastando milhões em contratações. E é muito difícil ter capacidade para monitorar tudo o que está acontecendo. Então, em resumo, o portal existe para tentar fazer um Estado melhor com a participação da sociedade. O Portal da Transparência apresenta dados de diversos sistemas utilizados pelo Governo Federal. E o próprio nome já diz para que serve mostrar com clareza à sociedade as ações da gestão pública e, assim, ajudar no controle social. Em 2019, foram registrados mais de 17 milhões e meio de acessos e quase 85 milhões de páginas foram visualizadas. De acordo com o relatório estatístico, a média mensal de acessos no ano passado foi de mais de um milhão e meio. As consultas com maior número de páginas visualizadas foram servidores, despesas, sanções e benefícios ao cidadão. De acordo com o diretor de Transparência e Controle Social, no ano passado, o portal foi aprimorado para uma melhor navegação. Nós temos ferramentas, por exemplo, como a ferramenta de notificação, que permite quem acompanha uma política pública ou acompanha as licitações e os contratos, se cadastrar para receber essas informações por e-mail. Por exemplo, eu quero saber toda vez que houver um novo gasto em uma determinada política, eu posso me cadastrar para isso. Isso facilita para a pessoa fazer a informação e chegar até ela, em vez dela ter que ficar buscando.